Malta do aço, vamos lá aqui para mais um vídeo. Hoje trago um item para o teu Golf GTI. Tu tens um Golf GTI ou uma carroçaria com este motor, o 2000 da gasolina, e queres um downpipe, mas não queres largar aquela nota preta para um downpipe. Queres ter aqueles mais 10, 15 cavalinhos que um downpipe te dá. Então já sabes, olha, ficas por aí, vais já subscrever o canal, deixas de rodar a introdução, que eu vou te mostrar o downpipe da Max Speeding Rods, para o teu Golf GTI e para o teu motor 2.0. Fica por aí, vais já conhecer aqui o downpipe da Max. Ora malta, já estamos de volta, eu sei que ficaste por aí, porque eu sei que tu queres cavalos, eu sei que tu queres cavalos. Vamos já aqui fazer o unboxing, que vai ser basicamente com esta tesoura. E agora vamos lá ver se não cai tudo para o meio do chão, ok? Até agora, sofá, so good. É que se calhar é melhor meter ao colo, senão isto vai esbordalhar-se tudo aqui para o meio do chão. Ok? Já temos aqui a caixa aberta. Bem, se os tubos vêm bem acondicionados, vocês não estão bem a ver isto. Olhem só a quantidade de esponja que vem aqui dentro. Vou ter que pôr isto no chão. Então cá vamos. Para começar, como sabem, vem sempre as juntas e a respectiva abraçadeira. Depois, tem... Epá! Epá! Tem qualidade, tem qualidade. Depois tem aqui o tubo. Onde vai ligar a sonda, ok? Tem muito bom aspecto, digo-vos já. Tem muito bom aspecto. Olhem lá as soldaduras. Tem muito bom aspecto. E aqui? Tem o downpipe. Ok? Com o flexível. E o respectivo encaixe para a outra sonda. Olhem só a qualidade disto. Muito... Olha, digo-vos já. Grande pinta. Grande pinta. Todas as soldaduras. Eu vou vos tentar mostrar aqui mais perto. Estão a conseguir ver? Todas as soldaduras. Até aqui na falange. Todas as soldaduras. Muito, 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 muito fixe. Olha aqui. Tu que tens um Golf GTI. Versão 2 litros. Ah, esta é a versão para o Golf MK5 e MK6. Ou seja, se vocês tiverem o último, aquele mais recente, isto não dá. Se tens um Golf desses ou um motor desses no outro carro e queres um downpipe destes... Pá, malta, este custa 136 libras. Normalmente estes downpipes... Pá, são sempre 300 e tal, 400 paus. Quando não é mais. Quando não é mais. É uma opção low cost e vocês ainda conseguem usar o código de desconto do canal para adquirir este downpipe. Isto é bom para andar no carro, para ajudar na malcada. E ainda conseguem comprar este item com desconto do canal. Que ainda vai vos tirar aquela pinguinha. Aquela pinguinha gostosa. Que dá sempre jeitos. Malta, foi mais um vídeo promocional de um item da Max Pinigrods. Volto a repetir. Tu que tens um Golf GTI ou um motor 2 litros destes novos a gasolina. Está aqui um downpipe. Com o flexível. Com o tubo intermédio. Trazes as falange. Trazes as falange. Trazes a junta. Resumindo. É chegar e montar no teu Golf 5 e Golf 6 GTI. Ok? Malta, fiquem bem. Obrigado por estarem aí. Obrigado por apoiarem estes vídeos. Eu estou sempre a dar aqui melhoradas no estúdio. Melhoradas no áudio. Está aqui um micro assim que estou a apontar para a gente. Fiquem bem, malta. Um grande abraço. Obrigado. Na descrição vai estar o link do produto. Vai estar o link das minhas redes sociais. Essas plataformas todas. Vocês já sabem. Fiquem bem. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande... Dógnito. Um grande gás. Tchau, tchau. 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 Tchau.